Bom dia, eu estou querendo começar o dia da dieta, mas eu tenho que levantar para me pesar. Aí eu pergunto se ele deixa. Trajola, mas tem que levantar. Trajola. Olha lá o ato que ciúme. Pode machucar o dedo? Desce dele aqui. Trajola. Dá licença para a mãe levantar. E aí, vamos começar mais um Diário da Dieta. Eu vou passar a semana comigo, acompanhando minha alimentação, meus exercícios, toda essa semana. Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas nós pelo nosso dia. E eu vou começar agora com a pesagem. Segunda-feira é dia de pesagem aqui. Então, eu vou começar esse vídeo hoje, agora, e a gente vai até a próxima segunda, a próxima pesagem. Eu vou deixar uma fotinho aqui da minha última pesagem. Deu 109,300 na segunda-feira passada, quando eu pesei. Nós batemos a marca dos 10kg off. E agora a gente vai continuar. Semana passada eu fiz um desafio lá no Insta, né? Com o pessoal lá do Instagram, de vida saudável. Foi bem legal o desafio positivo. Eu consegui semana passada fazer exercício todos os dias, de segunda e sexta-feira. Como eu comentei no último Diário da Dieta, eu mudei a minha rotina de jejum e exercícios. Agora eu estou fazendo jejum logo depois do almoço, depois do lanche da tarde. E tomo café e almoço e estou fazendo exercício à tarde, quando minha mãe chega do serviço. Porque de manhã ela está trabalhando, meu irmão também, eu não tenho o que deixar a vir. Para ir fazer exercício na parte da manhã, estou fazendo exercício na parte da tarde. Hoje, quando ela chega, ela tem que sair para resolver algumas coisas aqui de casa. Aí, já vou emendar. Vou de bicicleta, reservo essas coisas, já emendo, faço um exercício. Tem dia que chove e tal, mas vamos tentar manter o ritmo de, no mínimo, três vezes na semana. Então, agora eu vou levantar, vou me pesar. E a gente começar nossa semana com o nosso Diário da Dieta. Bora lá? Vou subir primeiro. Quando ela fixar o peso, eu pego o celular para não dar interferência no peso, né? Olha lá, 108.100. Então, foi um quilo e duzentas gramas nessa semana. Então, bora partir para mais uma semana, ver o que vai rolar por aqui. Vou fazer meu chá. Estou tomando, em média, de quatro litros de água por dia e um litro de chá. Chá diurético, eu estou intercalando. Tem uma hora passada, eu tomei chá de, ó. Hoje, a última hora do dia que eu fiz, eu estava tomando isso daqui, né? Porangaba com hibisco. Aí, ele acabou. Aí, eu comprei chá branco, tomei chá branco. Depois, eu peguei de hibisco mesmo, também de hibisco mesmo. Aí, eu comprei um desenho chá. Eu mostrei lá no Instagram, tá? O desenho chá que eu tomei. Acabou ontem. Aí, hoje, eu vou voltar a tomar esse daqui. Porangaba com hibisco. E eu tenho chá de hibisco aí também, porque quando isso daqui acaba, eu estou tomando. Então, todo dia, eu faço um litro de chá diurético. Tomo. E estou tomando, por média, de três a quatro litros de água por dia, tá? Tem dia, quando está muito calor, eu chego a tomar cinco litros. Mas, a média está entre três e quatro litros de água por dia. Então, eu vou fazer meu chá. Dia segundo, dia de lixeiro. Vou pôr o lixo para fora. Vou dar comida para os bichos. E vou tomar meu café, que eu estou em jejum. Mas, já passou a dourar. Já era até às sete da noite, de manhã, que eu estou em jejum. Já passou a dourar. Não vou comer agora, não. Vou botar lixo para fora. Vou cuidar dos bichos. Vou dar café para vir. Quando eu for tomar o café, eu vou mostrar para vocês. Vou botar meu cházinho no fogo. Às dez, estou saindo umas das mais ou menos dezoito horas de jejum. Meu café, fiz um smoothie de banana com maracujá. Eu adoro, já fiz várias vezes. E fiz uma crepioca com ovo e duas colherzinhas de tapioca. E recheada com requeijão. Vai ser meu cafézinho hoje. Gente, hora do meu almoço. Eu fiz uma saladona aqui. De repolho com cenoura ralada. Temperei com limão. Azeite, sal e uma colherzinha de maionese. E para acompanhar, eu vou comer esse frango a rolê que minha mãe fez ontem. É igual bife a rolê, só que ela faz com filé de frango. Então, ela pega o filé de frango, recheia com bacon, calabreira, cenoura, pimentão. Fecha com os palitos. E ela cozinha no molho. Eu coloquei um pouquinho do molhinho aqui também. E vai ser meu almoço hoje, tá? Cheguei da minha pedalada. Vocês viram, eu fiz uma hora e cinco minutos. Vou fazer meu lanche e última refeição do dia para fechar a janela. Aqui ó, saladinha de fruta. Tem banana, maçã, uva, morango, chia. Suco de laranja e iogurte de mel. E um suco integral de uva. Esse é meu lanche da tarde. Saindo do meu jejum de 16 horas. São 10 horas da manhã agora. Toma meu café. Fiz um ovo mexido. Distribui em três torradinhas da Cala Magic Toast integral. As últimas ovinhas que tinham na geladeira. E um copo desse iogurte natural da Jamava. Esse vai ser meu café. Hora do meu almoço nessa terça-feira, gente. Tem aqui duas colheres de sopa de arroz. Aquele frango rolé que eu comi ontem. Ainda tinha. Peguei um. Cenourinha ralada. E fiz uma salada de alface com tomate. Então esse vai ser meu almoço hoje. Oi, gente. Quarta-feira. Ontem eu não fiz exercício. Porque choveu a tarde. Não deu pra ir. Então eu não fiz lanche a noite. Lanche e janta, né? Ok? Como eu não fiz exercício, eu já comecei o jejum logo depois do almoço. Então. E aí o meu café vai ser esse daqui. Um copo de iogurte de morango. Tem uma bananinha com chia. E uma tapioquinha recheada com patê de atum. Que eu tinha aí na geladeira. Que eu fiz no final de semana. E esse vai ser meu café hoje. Voltei. É hora do meu almoço. Eu vou comer de novo. Rolé de frango. Nossa, Delice. Até desde domingo comendo rolé de frango. Eu ia até grelhar um filé de frango pra eu almoçar. Mas ficou esse pedaço aqui que sobrou ontem. Tinha três pedaços. A Vitória comeu um. Eu comi um. Ficou um. Ninguém comeu. Eu tava lá na geladeira. Falei, ah, vou estragar o bichinho não. Vou desperdiçar o bichinho não. Até porque a comida tá cara e vai ficar desperdiçando. Então vai ele mesmo. Aí pra acompanhar eu fiz a saladinha de alface com tomate. E fiz um couve-flor refogadinho na manteiga. E esse vai ser meu almoço hoje. Então como eu fui pedalar, eu faço meu lanche barrajando. Eu fiz minha uma hora, vocês tão vendo aí. Aí cheguei e fiz algumas coisas no microondas e vou comer ele com manteiga. Essa que vai ser minha janta barra lanche de hoje. Bom dia, gente. Quem tô? Continuando aqui nossa diária da dieta. Vou mostrar pra vocês minhas comprinhas de ontem. Ontem, como vocês viram, eu fui pedalar, né? Eu fui lá no Caissara, quando eu pedalo na beira da praia. Que não é normalmente onde eu pedalo. Eu pedalo na ciclovia aqui pro bairro vizinho. Mas como minha mãe queria comprar seu negócio pra ela lá no Caissara, Eu já vou aproveitar e já ando na beira da praia. E eu aproveitei também e passei na loja de beiros naturais pra pegar os chás. Pra ele já ficar em casa pra semana que vem. Pra semana, pra semana que vem. Peguei mais dois de poranga com himbisco. Que eu tenho aí, mas tá acabando. Peguei mais um dezinho chá, que já tomei também. E peguei esse aqui pra experimentar. Só com a barriga. São todos chás naturais, né? Esse pacotinho faz dois reais cada um. É de 35 gramas. Normalmente devem fazer chá umas duas ou três vezes. Cada pacotinho desse, tá? Aí eu peguei esses quatro que já fica pra encerrar essa semana. Tem chá de hibisco aí também. Então já fica pra essa semana e pra semana que vem esse chá. E lá tinha uns temperinhos. Aí eu peguei pra experimentar. Um pacotinho de limão pepper e um pacotinho de eduguetes. Eu sempre vejo nos comentários nos vídeos. Desses temperos do eduguetes, do limão pepper e da Ana Maria. Da Ana Maria não tinha. Foi 1,25 cada pacotinho desses de 10 gramas. Aí eu peguei. Eu vou até comprar umas coxinhas de frango hoje pra fazer assado. Amanhã eu vou temperar com eles. Aí foi esses que eu comprei ontem. Então eu vou fazer o chá de porangaba com hibisco, que tem um pouco ali. Vou enterar com o que eu comprei ontem. Vou continuar tomando ele. E vou guardar os outros pra tomar ao longo da semana. Conforme eu for tomando, eu comento lá no Insta ou até no próximo diário com vocês, tá? O de hibisco que eu desinchado já tomei. Eles são bem legais assim. São só diuréticos, né? Eu vou falar de tomando chá diurético todo dia. Que ajuda a eliminar o excesso de líquido. Eles são diuréticos. Eu acho que o de porangaba com hibisco é mais diurético do que o desinchar até. Esse seco à barriga eu nunca tomei ainda. Eu comprei a primeira vez. Mas aí depois eu falo pra vocês como é que foi a experiência com ele, tá? Então, eu vou agora fazer o meu chá do dia. Dar o café da Vi. Eu tô em jejum ainda até às 10h. Agora é 8h20. Então, eu vou tomar café só depois das 10h. Então, eu vou fazer meu chá agora. Vou dar o café da Vi. Vou tomar banho. Eu tenho um vídeo pra gravar lá pro canal. Aqui pro canal, né? E lá pras 10h eu tomo café e mostro pra vocês o que eu vou comer, tá? Gente, voltei. Encerrando agora o meu jejum. São umas 10h30 agora, mais ou menos. São 16h e pouquinho de jejum. Vou tomar um copo daquele iogurte natural que eu já amava. Light sem açúcar. Uma maçã. E aqui tem uma tapioca com requeijão, tá? Esse é meu café hoje. Voltei. 2h. Vou almoçar. Tá? Então, hoje eu fiz um estrogonofe que eu vim comer com arroz. Eu vou comer com o couve-flor que sobrou de ontem. E uma cenourinha ralada temperada com salada. Este vai ser meu almocinho dessa quinta-feira. Estou. Hora do meu desayuno, né? O meu café da manhã. Café da manhã não existe, né? Desayuno. Café da manhã. Ontem, como eu não fiz exercício, até comentei com vocês aqui, já repeti. Quando eu não faço exercício, eu encerro a janela depois do almoço. Então, eu fechei minha janela ontem, depois do almoço. Estou abrindo agora, depois de 19 horas de jejum, com o meu café na sexta, tá? Meu café hoje vai ser uma crepioca com queijo. Aquele da Nourinho Light, o último copinho que tinha, eu vou tomar agora. E uma laranja. Vai ser meu café da manhã de hoje. Aí, sextou. Estou aqui na correria, fazendo as coisas de casa, resolvendo os negócios. Fiz o almoço rapidinho aqui. Fiz os ovinhos mexidos, porque eu não estava fã de comer filé de frango, que é o que tem aí. Então, eu fiz os ovinhos mexidos, tenho dois ovos mexidos aqui na manteiga. E fiz uma salada de alface com tomate para acompanhar. E esse vai ser meu almoço nesta sexta-feira. Partiu almoçar. Gente, sábado. Agora vai dar 11 horas da manhã, 5 para as 11. Estou encerrando 16 horas, um pouquinho de jejum. Tomar café. Fiz um cuscuz no micro-ondas, vou comer ele com manteiga. Vai ser meu café da lista. Sabadão, né? Estou aqui na correria, estava dando uma geral na casa. Aí agora são 4 horas quase, gente. Olha a hora que eu vou almoçar. Fui no basiquinho mesmo. Saladinha de alface com tomate e um filadinho de frango grelhado. Vai ser meu almocinho agora. E terminar aqui eu vou terminar a casa. Mais tarde eu vou fazer uma refeição meio livre, mas eu mostro para vocês. Tomando meu café. Mamãe comprou pão, então fiz um lanchinho de pão, que é de presunto. E leite com chocolatinho, cacauzinho. Café da manhã, mas é domingo. Aí, gente, voltei domingo, fui na feira, né? Comprar algumas frutas, algumas coisinhas para a semana. E estou aqui preparando o suco verde da semana, vou mostrar para vocês. Essa semana que vocês acompanharam, eu quase não tomei suco verde, é pequeno. Mas eu comprei coisas para tomar suco verde na próxima, agora que vai entrar. Então eu preparo assim, eu faço os saquinhos assim. Cada saquinho desse tem uma folha de couro já picada, uma bandinha assim ó, um quarto de uma maçã e uma fatia de abacaxi. Eu pico tudo pequenininho assim ó. E agora eu vou amarrar os saquinhos e vou congelar. Aí na hora de eu fazer o suco, eu só pego o saquinho congelado e boto no liquidificador. Coloco a água, que também pode ser água de coco, se você preferir. Aí eu coloco um limão espremido e um pouquinho de gengibre. Aqui no caso estou usando gengibre em pó. Mas se for um pedacinho, você pode até congelar junto, aqui já está no gengibre. O bom você fazer assim é que não tem perigo estragar, amarelar o couro e tal. E também fica mais prático na hora de preparar. Então tá aqui os meus saquinhos. Eu comprei uma massa de couro e um abacaxi, deu sete saquinhos e sobrou esse pedacinho de abacaxi aqui. Essa aqui é a maçã, porque é uma maçã dividido em quatro, né? Então duas maçãs deram oito pedaços. Aí estão ali sete, sobrou esse pedacinho aqui. Tenho a caça do abacaxi agora para minha mãe fazer suco, que ela gosta. E agora eu vou amarrar e pôr para congelar e fica aí, para me tomar ao longo da semana. Comprei também esse saquinho de legumes picados, que eu acho bem prático para fazer salada, para comer cru mesmo, ou até para cozinhar. Comprei beterraba e cenoura. E comprei esse daqui que é repolho, cenoura e acho que couve também. Aí eu vou limpar o tiro desse saco, lavo o seco e põe no outro saco para não ter perigo de estragar. Vou separar a cenoura da beterraba também para armazenar. E domingo, hora do almoço. Mamis fez pernil assado hoje. Então eu peguei esses três pedacinhos, peguei um pouquinho de farofa. O que ela também fez aqui é um mix de legumes. Tem repolho, tem cenoura, tem brócolis, tem acelga, cozido no vapor e temperado como salada. Aqui vai ser meu almoço hoje. Feira, dia de pesagem. Vamos ver o resultado da semana. Então eu vou subir aí na minha amiga e vamos ver quanto que deu essa semana de peso de diferença. Se eu não me engano, o segundo estava a 108 e 200. Mas eu vou colocar fotinho para vocês de comparativo. Vamos lá. 106 e 700. Depois eu coloco certinho quanto que deu a menos de uma semana para outra. Mas esse é o peso nessa segunda-feira. Encerrando o nosso diário da dieta, né? Com a pesagem. Ele já pagou. A balança é uma beleza. Muito bom o resultado, por sinal. Até porque, como eu falei, sábado eu fiz uma refeição livre. Eu não gravei para vocês, mas eu comi uma coisa fora da dieta. Não vou falar, porque você está vendo o diário da dieta, eu não vou falar o que eu comi. Eu vou falar o que eu comi fora da dieta e não era nada saudável. Mas... Cheguei aí 1,6 kg a menos. Estamos completando já mais de 12 kg perdidos desde o início do processo. Então eu vou encerrar por aqui o nosso diário da dieta. Essa semaninha comigo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Essa semana também eu quase não fiz exercício. Eu só fui 2 dias. Mas a semana que vai entrar agora, eu vou tentar aí todos os dias. Ou pelo menos as 3 vezes que eu combinei. Agora eu vou tomar minha água, porque eu estou de jejum até as 10 ainda. Vou dar o café da Vi e depois partir para o meu larerê. Tá bom? Beijocas! Até o próximo vídeo. Tchau! Que bom água! Tchau!